Chega a perda de um amor Sinto saudades desse amor Sonho como era antes Gosteza não havia dentro de mim Oh, 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 oh Volta pra mim, não faz assim Que o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Que o meu sonho é te fazer feliz Seca a perda de um amor Dá um frio e dá calor Descontrola o corpo todo e a emoção A tristeza chega em paz Corrolando com maldade Fere muito destruindo o coração Sinto saudades desse amor Sonho como era antes Que o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Que o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Que o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Porque o meu sonho é te fazer feliz Volta pra mim, não faz assim Porque o meu sonho é te fazer feliz Olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Mas olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Me chama no escurinho e fale no meu ouvido Coisas de arrepiar Me chama no escurinho e fale no meu ouvido Coisas de arrepiar Como é que eu tô querendo dizer que eu sou o tal Cabelo arrepiado, corpinho escultural Soando de carrão E não tô mole não, mas se cair no meu plantão Aí eu pego geral Olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Mas olho na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar Olho na minha boca e tá querendo me beijar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Só vim cá e falar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Só vim cá e falar Mas olhou na minha boca e tá querendo me beijar Só vim cá e falar Olhou na minha boca e tá querendo me beijar Só vim cá e falar Chama no escurinho e fale no meu ouvido Coisas de arrepiar Chama no escurinho e fale no meu ouvido Coisas de arrepiar Não é que eu tô querendo dizer que eu sou tal Cabelo arrepiado, corpo industrial, só ando de carrão E não tô mole não, mas se cair no meu plantão Aí eu pego geral, olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar, olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar, mas olhou na minha boca e tá querendo me beijar Eu só vim cá e falar, olhou na minha boca e tá querendo me beijar É só brincar e falar É pra dançar Onde tem mulher tá bom demais Tô colado, tô em cima, eu vou atrás Tem padeira com forró, amor É pra lá que eu vou Rebola, rebola, é bom demais Eu ainda te quero sempre mais O beijo que você roubou Me apaixonou Me apaixonou Nem sei qual o seu nome Não importa, o importante é que me fez feliz Oh, oh, oh Quero você pra mim Oh, oh, oh O amor me fez sentir Oh, oh, oh É a paixão que vai rolar Oh, oh, oh Vou pra sempre te amar Arrasca! Simba! Mas onde tem mulher tá bom demais Tô colado, tô em cima, eu vou atrás Tem padeira com forró, amor É pra lá que eu vou Rebola, rebola, é bom demais Menina, te quero sempre mais O beijo que você roubou Oh, 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 oh Me apaixonou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me apaixonou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nem sei qual o seu nome Não importa O importante é que me fez feliz Joga essa mãozinha Oh, oh, oh Quero você pra mim Oh, oh, oh O amor me fez sentir Oh, oh, oh É a paixão que vai rolar Oh, oh, oh Vou pra sempre te amar Simba! Pede o seu amor E vem aqui Guarde o seu amor Todinho pra mim Pede o seu amor E vem aqui Guarde o seu amor Todinho pra mim Sempre te vejo na balada Está sempre só Sei que não tem namorado Pra mim melhor Sempre te vejo na balada Está sempre só Eu sei que não tem namorado Pra mim melhor Uh, oh, oh Guarde todinho pra mim Uh, oh, oh Guarde e vem aqui Pede o seu amor E vem aqui Guarde o seu amor 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 Pra mim melhor Uh, 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 guarde o dinho pra mim Uh, uh, guarde e vem pra mim Uh, uh, guarde o dinho pra mim Uh, 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 guarde e vem pra mim Uh, uh, guarde o dinho pra mim Eu quero tanto sem você, não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer A vida não é vida, viver longe de você A solida machuca, pele e o peito é um perigo Ficar sem teu amor, eu já sei, eu não consigo Vem, vem me amar E eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar O cheiro do teu corpo tá na cama, não é só Sua foto no espelho é como nascer do sol Vem, vou a minha vida e também meu coração Vem logo pros meus passos me tirar da solidão Caí dentro do laço e não consigo me soltar A paixão me devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Se balança, se balança É o rei do forró que a pichava juntinho com vocês Volume 8 Louco de saudade, te liguei pra te falar Amor, te quero tanto sem você, não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer A vida não é vida, a vida é longe de você A solidão machuca, a pele, o peito é um perigo Ficar sem teu amor, eu já sei, eu não consigo Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar O cheiro do teu corpo O cheiro do teu corpo tá na cama, não é sol Só volto no espelho, é como nascer o sol Doa minha vida e também meu coração Vem logo pros meus passos me tirar da solidão Caí dentro do laço e não consigo me soltar A paixão me devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Eu estou a te esperar Vem, vem me amar Arco-íris Me cobrir depois da tempestade No girar de um carrossel de um parque Ao embarque Na garupa de qualquer saudade Vem a linda como a claridade De um sol brotando no canteiro Parecendo a própria flor da idade Na metade Do que foi o nosso amor primeiro Oh, butterfly Oh, my butterfly Diga-os que não vai Desta vez o ar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyão Sobre os girassóis do meu jardim Venha com arco-íris Me cobrir depois da tempestade No girar de um carrossel de um parque Ao embarque Na garupa de qualquer saudade Vem a linda como a claridade De um sol brotando no canteiro Parecendo a própria flor da idade Na metade Na metade Do que foi o nosso amor primeiro Oh, butterfly Oh, my butterfly Diga-os que não vai Diga-os que não vai Desta vez o ar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyão Sobre os girassóis do meu jardim Sobre os girassóis do meu jardim Oh, butterfly Oh, my butterfly Oh, my butterfly Diga-os que não vai Desta vez o ar de mim Vem estrelar Lua da manhã Céu de flamboyão Céu de flamboyão Sobre os girassóis do meu jardim Sobre os girassóis do meu jardim Alemão Alemão do forró Alemão do forró Boa, passarinho Vai buscar o meu amor Boa, passarinho Traga ela, por favor Boa, passarinho Traz o meu amor pra mim Beija-flor Voou, voou Tô carente Tô sozinho Coração tá doendo Saudade da Maria Amanhã bem cedinho Vou voltar pra Bahia Vou buscar meu amor Minha flor Minha flor doce Ana Maria Coração tá doendo De saudade dela De noite e de dia Boa, passarinho Vai buscar o meu amor Boa, passarinho Traga ela, por favor Boa, passarinho Traz o meu amor pra mim Beija-flor Voou, voou Tô carente Tô sozinho Boa, passarinho Vai buscar ela pra mim Passarinho Tchê-tchê-tchê Alemão do forró Alemão do forró Boa, passarinho Vai buscar o meu amor Boa, passarinho Traga ela, por favor Boa, passarinho Boa, passarinho Boa, passarinho Traga o meu amor pra mim Beija-flor Voou, voou Tô carente Tô sozinho Coração tá doendo Saudade da Maria Amanhã bem cedinho Vou voltar pra Bahia Vou buscar meu amor Minha flor docia da Maria Coração tá doendo De saudade dela De noite e de dia Boa, passarinho Vai buscar o meu amor Boa, passarinho Traga ela, por favor Boa, passarinho Boa, passarinho Traga o meu amor pra mim Beija-flor Voou, voou Tô carente Tô sozinho Boa, passarinho Boa, passarinho Vai buscar o meu amor Boa, passarinho Traga ela, por favor Boa, passarinho Traga o meu amor pra mim Beija-flor Voou, voou Tô carente Tô sozinho É, gatinha Quem te viu, quem te vê Chora, bandida Quem te viu, quem te vê Você chorando escondida Pra ninguém perceber Quem te viu, quem te vê Agora já estou em outra Já não quero você Quem te viu, quem te vê Você chorando escondida Pra ninguém perceber Quem te viu, quem te vê Agora já estou em outra Já não quero você Você achou que eu ia Me humilhar Correr atrás de você Passar um tempo a chorar Mas como o mundo dá voltas E eu te avisei Estou como outra pessoa Que eu tanto sonhei Quem te viu, quem te vê Você chorando escondida Pra ninguém perceber Quem te viu, quem te vê Agora já estou em outra Já não quero você Quem te viu, quem te vê Você chorando escondida Pra ninguém perceber Quem te viu, quem te vê Quem te vê Agora já estou em outra Já não quero você Quem te viu, quem te vê Você chorando escondida Pra ninguém perceber Quem te viu, quem te vê Agora já estou em outra Já não quero você Quem te viu, quem te vê Você chorando escondida Pra ninguém perceber Quem te viu, quem te vê Agora já estou em outra Já não quero você Você achou que eu ia Não me humilhar Não me humilhar Não me humilhar Mas como o mundo dá voltas E eu te avisei Estou como outra pessoa Que eu tanto sonhei Quem te viu, quem te vê Você chorando escondida Você chorando escondida Pra ninguém perceber Quem te viu, quem te vê Agora já estou em outra Já não quero você Quem te viu, quem te vê Você chorando escondida Pra ninguém perceber Quem te viu, quem te vê Agora já estou em outra Já não quero você Ô, potência, pode balançar E ela é bom do forró volume ouro Esse forró é pra dançar agarradinho No meio do salão Todo mundo mexe na pegada do forró A mulherada enlouquece e nesse batidão eu boto pra focar Todo mundo balançando dois pra lá e dois pra cá No meio do salão Todo mundo mexe na pegada do alemão A mulherada enlouquece e nesse batidão eu boto é pra focar Todo mundo balançando dois pra lá e dois pra cá Esse forró pra dançar agarradinho, agarradinho, agarradinho Esse forró pra dançar agarradinho, 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 agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho E aí vai um abraço pra meu amigo Cláudio Camargo Esse baixinho é potência Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Chama agarradinho, agarradinho E esse forró é pra dançar agarradinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho No meio do salão, todo mundo mexe Na pegada do forró, a mulherada enlouquece E nesse batidão, eu toco pra focar Todo mundo balançando, dois pra lá e dois pra cá No meio do salão, todo mundo mexe Na pegada do alemão, a mulherada enlouquece E nesse forrozão, eu boto é pra focar Todo mundo balançando, dois pra lá e dois pra cá Esse forró é pra dançar agarradinho, agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho, bem agarradinho, vai, vai Esse forró é pra dançar agarradinho, agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho, 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 agarradinho Eu acho que estou gostando de você, mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Ah, invita sua história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz, olhar teus olhos tão lindos Se eu mereço um abraço, mesmo fez pro rosto, para mim era tudo Tudo que eu mais queria, faz tudo ser pra não me deixar fundo Queria poder dizer, te quero, te amo Aonde está você, quando eu te chamo Eu acho que estou gostando de você, mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Ah, invita sua história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz, olhar teus olhos tão lindos Se eu mereço um abraço, mesmo fez pro rosto, para mim era tudo Tudo que eu mais queria, faz tudo ser pra não me deixar fundo Queria poder dizer, te quero, te amo Aonde está você, quando eu te chamo Queria poder dizer, te quero, te amo Aonde está você, quando eu te chamo Queria poder dizer, te quero, te amo Aonde está você, quando eu te chamo Você é um vício, eu não quero mais largar Não mais largar Musa da noite, pé do luar Apenas um beijo Despertou meu desejo Despeito meu desejo Desejo louco de te amar Uma chama ardente Chegou feito serpente E envergonha E envergonha E envergonha O nosso olhar Você é um vício, eu não quero mais largar Não mais largar Eternamente, quero te namorar Usar da noite, pé do luar Musa da noite, pé do luar Apenas um beijo Despertou meu desejo Desejo louco de te amar Uma chama ardente Chegou feito o serpente E envermelhou o nosso olhar Você é um vício Que eu não quero mais largar Eternamente quero te namorar Usada a noite, véu no luar Usada a noite, véu no luar Oh, 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 oh Música A solidão me consome, minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue, por minha pequena, por minha pequena Música Hoje acordei com a solidão, batendo bem forte a porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata demais, demais Pegou pesado, fez ovo sujo, o seu amor não passa de um amor vagabundo Pegou pesado Música 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 Esse é o segundo CD dos nomes, gravado ao vivo pra toda essa massa Simba galera Música Música O homem é pra ser mágico, anda até descalço, dá um tapisco onde a unha, espica o pra cá Música O cabra que fala muito, sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo, fala só na gíria Música Música Quando veste um terno novo, anda todo invocado Imagina o moto zero Esse cara é um avestado, esse cara diz que é massa Mas ele é um cara besta Pega o cabreiro Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo, te chamando Vem meu bem, me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É com isso que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura, você é a cura Vem meu bem matar esta saudade Estou na loucura, você é a cura Vem meu bem matar esta saudade Ah, gostaria que você estivesse aqui Voz os nobres, gravando o segundo CD Ao vivo pra toda essa galera Simbora Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você me amar Você é minha alegria, minha inspiração Quero viver contigo Quero viver contigo Toma a razão, capô de busca A qualidade faz a diferença É sucesso pra galera Alô meu bem matar esta saudade Tanta solidão Me suporta e machuca o meu coração Não consigo mais Essa dor me suporta Tão demais no meu peito Sei não vou resistir Alô meu patrão Alô meu patrão Antônio, hein? Alô, atuação Alô, atuação Alô, atuação Olhe com você Quando chego na casa da minha namorada Ainda são, 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 muitos sonhos Mas quando chega a hora e passo naquele portão Aí vem o final da primeira ligação Cadê tu? Cadê tu? São velhão Tá sem ouvir no pé Atenta logo a ligação Tô chegando Vou pra ir Tenho que dar um jeito Hoje tem que ir ao domingo Tô no carro Já cheguei Tô ligado É, acabou de busca, hein? Arrocha! É o patrão Josimar com a gente Agora vamos aqui a samba Moral demais É, acabou de busca, hein? Que te vira pra todo o Brasil Pode contratar que nós estamos preparados, hein? Vale com o Paulinho É, 24 horas pra atender todo mundo, viu, macho? Vamos no gol Eu sou apaixonado por você Por você É amor de imagem, não tem jeito Não dá pra esconder O amor quinto por você Vem amor, vem me amar Vem amor, vem me amar Quero ter o amor, só pra mim Quero te fazer feliz Quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim Quero ter o amor, só pra mim Quero te fazer feliz Quero ter o amor, só pra mim Quero ter o amor, só pra mim Vem amor, só pra mim É sucesso em todo o Brasil E vai bater o amor, só pra mim E vai bater o cancadão A mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar que hoje tem Vai se enlouquecer e o povo todo vai beber Até descontrolar e a pegação acontecer Só pra mim Só pra mim Ali é o pedra Arroz Porrozão Capô de Fusca A qualidade faz a diferença Maravilha do Olo e d'água Bora meu pastor Orlando Hoje comigo você é meu beijo Eu te falei que o tempo é ele Vou tentando perceber Que o seu amor Ele é só meu Valeu Ter você é bom demais Quero ter o seu só para mim O seu amor me faz Viajar pro céu E eu canto aqui no espalho Só nunca me percofri Mas tem que ver Se quer amor É você Meu chamele É você Eu te quero como nunca E ninguém Quero você É você É você Eu te quero como nunca